E ora boas pessoal, aqui FALO ALTEMENTO e hoje trago-vos aqui mais um vídeo, pois é pessoal. Este vídeo como vocês estão a ver está a ser patrocinado pela RTP, para quem não sabe onde ver isto está aí o link na descrição para passarem no site da RTP Arena. E basicamente hoje trago-vos aqui um desafio especial como vocês já conseguiram ver pelo título, pois é pessoal. Eu vou estar aqui a fazer o desafio da sensibilidade que vai consistir em basicamente o que? Para quem não sabe que eu costumo jogar CS, como vocês podem ver aqui, a minha sensibilidade é 2, o que é uma cena aceitável. Nós vamos estar a mudar isto para 20 e eu jogo com 800 DPI no rato e nós vamos estar a meter ao máximo que o meu rato dá, que eu julgo que seja 9000 e tal. E vamos tentar jogar um dead match inteiro, ou seja, 10 minutos assim e ver quantas kills nós conseguimos fazer, se conseguimos matar alguém, se não conseguimos matar alguém. E vamos ver como é que corre pessoal, espero contar com o vosso fantástico like, espero que mesmo que apoiem este vídeo, porque isto foi uma cena que ainda não vi ninguém a trazer. Portanto, bora lá, pipa. Ainda por cima, calha-nos um mapa que eu jogo muito todos os dias, cobblestone, não estou a brincar, eu não jogo este mapa. Mas pronto, vamos lá a isto, vou aumentar antes de mais nada aqui os DPI's. Ui, já está... Isto vai correr muito a mal, mano. Reparem, sensibilidade 3, olhem como é que eu estou a mexer o rato. What the fuck, porque isto está aos DPI's no máximo. Eu costumo usar, vou-vos dar assim uma diferença, vocês não conseguem ver isto a mudar, mas costumo usar isto tipo na segunda, que é tipo assim. E vou-vos tentar mostrar, ok? Anda lá, por favor. Costumo usar isto tipo assim, que mexe assim, e eu agora tipo aumentando, vocês veem. Veja, estou a mexer exatamente o mesmo, ok. Ainda vamos chegar aqui, sensibilidade 20. E... Vamos ver se eu consigo matar alguém. What the fuck, isto é impossível. É impossível, mano. Calma. 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 Faz. Por favor. Não, calma. Está aqui o menos. Eu não consigo acertar nele, mano. Eu estou a tentar. Esta arma não é uma boa escolha, de certeza. Se calhar dá W. Um gajo sabe-se melhor, porque mete tipo a mira num sítio. Mas depois como é que eu vou seguir o gajo? Pois, é impossível, não é? Como é que eu vou seguir o gajo se o gajo... Se a mira muda em 2 segundos? What the fuck, isto está a botar o hemisfério em meio segundo. Como é que isto é possível? Ok, calma. Está aqui um... Eu sabia, mano. Eu sabia. Bora lá. Mas não vamos fazer só este. Só vamos fazer este e metade do próximo. Assim ao menos acaba por fazer dois mapas. Porque este aqui já estava quase tipo a terminar. E eu acho que ia ser a bufa tela, não é? Também tudo bem. Não vamos fazer um vídeo de 3 dias. Que eu sei que vocês não curtem. Mas também não vamos fazer um vídeo de 2 segundos. Isto não está a correr muito bem. O meu objetivo agora começa a ser matar um. Eu pensava que tipo me ia safar aceitava. What the fuck? Tentem fazer isto. Estou a precisar falar sério. Tentem fazer isto. Só com a sensibilidade 20. Vocês já devem... Eu... Eu vou tentar mexer o rato. Não consigo. Que raiva. Jesus, mano. Nunca pensei que isto fosse tão frustrante. Calma. Vamos ver. Eu preciso de me situar. Eu preciso de ter sorte. Está-me aí no spawn. Para ver se consigo matar alguém. Eu preciso de ter sorte. Doa albaretas e se esqueçam. Isto tem de ser... Isto tem de ser uma arma que eu dei um tiro e feito. E BAU mesmo. Morto. Portanto, acho que é só dar a W que dá para jogar bem com isto. Isto até devia ser free for all. Que assim dá para matar toda a gente. Qualquer coisa que viasse era lucro. Calma. Ficar à espera. Eu queria mesmo só matar um. Pode ser. É possível. Por favor. Agora está com menos. Foi meu. Não. Eu estava a ouvir o som. Por quê? Porque é que este gajo. Tinha de ser da minha equipa. Se não fosse eu tenho 99% de certeza que teria morto. Um rapaz. E tinha acabado a minha vida com sucesso. Porque eu só quero matar uma pessoa. Uma pessoa. Com esta cena de impossível. Vocês estão a ver isto. Parece-me uma bailarina. Olhem para esta cena. Eu estou a mexer. A séria. Vamos virar aqui para o rato. Para vocês terem uma noção. Olhem o que é que eu estou a mexer. O rato está ali. Ignorem os meus ténis. Olhem para isto. Olhem o que é que eu estou a mexer. É um mal que estou a mexer, mano. Se eu fizer tipo assim. Vocês viram o que é que isto fez no jogo? WTF. Eu gostava de ter mais maneiras de filmar isto. Para filmar também aqui o rato. Era uma cena fixe. Mas não tinha possibilidades. Mas se quiserem que eu faça um V2 disto. É uma cena assim. Matei um, matei um, mano. I'm fucking done. Juro-vos, estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Agora não fiquei assim muito feliz porque faleci. É, foi rip. Foi rip. Vamos. Vamos com calma. A pessoa tem de ter muita cuidado a passar por baixo destas, destes calabouços, das aranhas. Vamos com muito calma, muita calma. Verificação de Tania é a casa de bem. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Está FK, não importa. Está FK, mas está outra baixo, rapaz. Outra baixo. Estava FK, mas... Nem precisa de saber quem é entre nós. Foi top. Joguei total. Não consigo. É que eu já não jogo muito bem com sensibilidade normal. Então imaginem... O que é jogar com 20 sensibilidade e os GPs no máximo. Que eu acho que são... Acho que são 9 mil. Eu não tenho certeza. Isso não me quero estar aqui a dizer. Não, não, são 9 mil, mas procurem. Não sei o nome do rato. Esqueçam. É um rato de rocata. Agora, qual específico? E é muito difícil. Quando vocês tentam fazer aquele... Meter a mira e dar logo aquele tiro mesmo fast. É impossível. Vocês não conseguem. Vamos jogar só mais um bocadinho aqui do outro mapa. Ah, agora com a Medusa isto é outra coisa. Há bocado de um gajo que estava a jogar com a Dragon Lore. Um bocado mais pesada a arma. Aliás, um bocado mais lerbo. Que tem o dragão. O dragão voa e tal. Estão a perceber a lógica. É mais difícil de controlar com esta sensibilidade toda. E aqui da mente que isto agora... Não por cima é no Dust2. Nosso grande amigo. No Dust2, não é? Se jogarmos com calma. Não acho que nós aqui somos capazes de conseguir mais algumas kills. Há bocado. Ficamos a acampar um bocadinho. Tá, já está a uma. Não, não. Assim não dá. Assim não dá. No frente a frente é impossível. No frente a frente é completamente impossível. Isto tem de ser a mamificada. Tipo, ouvir. Está alguém próximo. E pá. Vamos. Com calma. Bem, porta a janela. Porta a janela. Porta a janela. É da minha equipe. Eu ouvi. Só posso usar os ouvidos. Isto é quase um... Blind Challenge. Eu tinha visto menos. Eu tinha visto menos. Só que o que aconteceu foi com o meu companheiro de equipa. O matou. Power! Parece brincadeira. Até parece brincadeira. Este rapaz já está a controlar. Quanto a tal já estou a jogar bem sensível. Não, não, nunca, 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 nunca. Até porque dizem que quem joga com muita acessibilidade é menos preciso. Mas isto não pode ser... Isto depende dos DPI's que as pessoas jogam. Depende da acessibilidade no Windows que a pessoa utiliza. Mas eu tenho tudo normal. Tudo de origem. A única coisa que mudei foi os DPI's para o máximo. Para 9000 e tal. Por isso é que os ratos com muitos DPI's para mim não fazem sentido. Que eu utilizo sempre 800 pessoal. Em qualquer jogo. Já, tudo bem. O sensor detecta mais movimento. E blá blá blá. E isso com as chaquetas. O ratos é mesmo pelo que eu curto do ratos. E se houvesse um ratos que soubesse para jogar tipo a 9000 DPI's. Eu não ia comprar outro. De certeza. 9000, 10000. Eu não sei qual é que é o máximo DPI's que existe nessa porra. Mas é muitos. É para cima de muitos DPI's. E eu não preciso nem de usar a metade. É o quê? Meio DPI? Está bom. TAUAS! 3 kills rapaz. 3 kills. E eu pareço um robô a mexer a câmera. Lembra-me quando eu jogava às vezes no... Ah, impossível, mano. Quando é para fazer movimentos mesmo tenos, mesmo pequeníssimos, é praticamente impossível. Que isto mexe-se muito... Isto mexe-se muito rápido. Talvez com 20 sensibilidade, mas sem os DPI's aumentados, dê para jogar ainda. Não estou a dizer que vou conseguir jogar normal, porque não vou. Isso é óbvio. TUMBAS! A TATO quer esperar, a TATO quer esperar. Já apanha jeito, já apanha jeito. Um gajo me vai lá de uma maneira, vai lá de outro. Estou 4x7, não é nada mau. Assim era impossível. Ele meteu-se ali na escada. Se ele estivesse vindo para cima de mim... Para cima de mim. Ai, para cima de mim! Mas se ele estivesse vindo do tipo tentar-me matar mesmo assim na cara, eu acho que consegui-lo ter morto. Mas visto que ele decidiu ficar por ali, por longe, é mais difícil... Pá, eu sou outro morto, rapaz. Estou a ficar bom mesmo nesta cena. Ei, não. Isto aqui não, rapaz. Voice in level zero. Eu sei que estive a jogar competitivo. Ah, outra coisa. Eu também não jogo em 16x9. Eu jogo em 4x3. Só que eu acho que para o YouTube, para gravar, 16x9 ficou um bocado fatela. Fazer stream, quando estou a jogar 16x3, eu faço em 4x3. Mas a gravar, acho que fica bastante fatela. Por que é que eu jogo em 4x3? Porque os bonecos têm um crânio muito maior e eu como sou pato... Acho que consigo acertar mais facilmente. Acho que é mais psicológico que outra coisa. Mas... Que se está de fazer? Eu morri, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Fiz 5x011. 5x011. Como vocês estão a ver. Não é nada mal, acreditem. Tentem vocês próprios fazer isto. Agora vou só mostrar aqui uma diferença. Voltar ao meu normal. Para vocês verem que eu não jogo assim tão mal. Eu não jogo muito bem, mas também não jogo... Também não jogo assim tão mal. Isto agora... Acho que até está a menos. Ah, é assim que eu costumo. Ou não. Agora até já estou todo empancado, todo brecado. Nem estou a ver a situação. Deixa-me ver. Matar tipo 2 ou 3 só. É um bocado impossível assim. É um bocado impossível assim. Ah, mas é isto que eu jogo exatamente. É esta sensibilidade que eu jogo. Ou é menos um, é menos um, é menos um. É tipo assim. Não, não é assim que eu jogo. Desculpa, mas não é assim que eu jogo. Mas eu vou me desenrascar assim. Mas não é assim que eu jogo. Eu jogo um bocadinho. Ok, dá para ver que está melhor, acho eu. É basicamente isso pessoal. Espero seriamente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deste tipo de desafios e querem sugerir mais algum desafio aqui para o canal. Dentro do CSGO ou dentro de outro jogo qualquer. Digam-me aí nos comentários que eu vou-vos agradecer imenso. Vou ler todos os comentários. Deixam-me descansados. Posso não responder a todos, àqueles que não tiveram a resposta. Mas é basicamente isso pessoal. Daqui foi o time mate. Até para o próximo vídeo. Espero seriamente que vocês tenham gostado. E fui! E fui! E fui! E fui!